Campeã de vendas há 20 anos, a picape Fiat Strada está ainda mais forte. Confira nosso test-drive. Ser líder em um mercado automobilístico por algum tempo não é fácil. Agora, e se bater líder ao longo de 20 anos? Aí é quase impossível, mas não é impossível. Então, principalmente se a gente estiver falando da Fiat Strada, a picape compacta da Fiat que ao longo de 20 anos se mantém na liderança do mercado brasileiro. Olha, e a tendência é que isso não mude tão cedo, porque este ano a Fiat lançou a nova geração da picape. E não foi nenhum fifth-liter, não. Foi uma mudança realmente completa. Uma mudança de design, mais tecnologia e muito mais segurança. Com isso, os números estão mostrando que não vai ter pra ninguém durante um bom tempo. Só pra vocês terem uma ideia, no ano passado, a Fiat vendeu quase 80 mil unidades da sua picape Strada. A segunda picape compacta mais vendida do país foi a Volkswagen Saverna, com cerca de 40 mil. Isso quer dizer, a estrada está o dobro de vendas da segunda colocada, que é a Saverna. Vai ser muito difícil que alguém consiga bater essa... desbancar, digamos assim, a Fiat Strada da liderança do mercado. E acreditem, no mês de agosto, os números mostraram um crescimento impressionante da estrada. Com pouco mais de três meses no mercado brasileiro, a estrada já ocupa a segunda colocação no número de vendas de carros. Carros mais vendidos. Em primeiro lugar, continua sendo o Onix, da Chevrolet, que está há cinco anos na liderança. No mês passado, com cerca de pouco mais de 10 mil unidades vendidas. E a estrada, acreditem, com 9 mil unidades vendidas. Mil e poucas unidades de diferença de um para o outro. Em segundo lugar, desbancando todos os outros modelos. Quer dizer, o que que leva a estrada realmente a ter esse sucesso de vendas? Olha que no modelo novo, lançado há pouco mais de três meses, a Fiat fez mais uma revolução. E essa é uma das novidades da Fiat Strada. Ela está sempre revolucionando, está sempre trazendo algumas novidades. E uma das principais novidades do modelo agora, o atual, está no design. Um design completamente diferente e muito interessante e muito agradável. Você quer chamar a nova Fiat Strada de Mini Toro? Pode chamar. Não tem problema não. Porque ela realmente parece uma Mini Toro. Se você olhar a frente do carro, o design na frente, da grade, dos vínculos laterais. Se você olhar a traseira, ela realmente se parece muito com a Toro. Mas chama muito a atenção, pelo tamanho do veículo, chama muito a atenção nas ruas da cidade. Então, a Fiat acertou no design do carro. Mas não fica só isso. Mas não fica só isso. O modelo novo tem três versões e as versões agora, elas são iguais às versões da Toro. A versão de entrada, que é essa que nós estamos andando agora, é a Endurance. Depois vem a Freedom, nós também já andamos e, por último, a Topo de Linha, a Volcano. Qual é a sua grande diferença entre elas? Nessa daqui, nessa daqui, o Fiat, por favor, coloco a direção elétrica na Endurance. Porque realmente essa direção hidráulica da versão Endurance, ela é um pouco dura, principalmente se você estiver fazendo manobras em baixa velocidade. Com uma velocidade um pouco mais elevada, ela ainda se torna um pouco mais agradável. Agora, a elétrica que vem na Freedom e que vem na Volcano, essa é muito interessante. Muito interessante mesmo. Em termos de motorização, a Fiat manteve, nesta versão que nós estamos andando aqui agora, a Endurance, o motor 1.4 EVO, um pouco mais de 80 cavalos de potência. Mas nos modelos Freedom e Endurance, a Fiat lançou o motor 1.3 Firefly. E vai ter 101 a 109 cavalos de potência, 101 quando movido a gasolina, a 109 quando movido a etanol. Nesta versão que nós estamos andando agora aqui, o câmbio é um câmbio manual de 5 velocidades, também um câmbio interessante. E você tem, nas versões superiores, o câmbio automático, que é uma outra atração. Internamente, os carros mudaram bastante também. Um pouco menos e muito plástico na versão de entrada, evidentemente, a Endurance. Mas na versões Freedom, a intermediária e a Volcano, bastante interessante o equipamento. Todos os materiais colocados pela Fiat na parte interna do veículo. Você tem um bom volante em todas as versões. Você tem comandos no volante, facilitando a dirigibilidade. Bancos bem confortáveis, meio que abraçando um pouco o corpo do motorista e do passageiro. E internamente, um espaço bem interessante, tanto na frente quanto atrás. A Endurance, que é a versão de entrada, é um veículo em que a Fiat coloca como um carro para o trabalho. Então, daí, justifica-se a direção hidráulica dura, nas manobras com baixa velocidade. E também, a quantidade muito maior de plástico internamente no carro. Por outro lado, as versões Freedom e a Volcano, elas primam por ter mais limos, por ter uma direção elétrica, e que você manobra com uma facilidade impressionante, tanto em baixa, média ou alta velocidade. Como, internamente, o carro é bem mais luxuoso, mais confortável. E, por esse motivo, com um preço superior, mas nem tanto de uma versão para a outra. O que deixa o consumidor à vontade para escolher, até para o trabalho, uma versão superior, diferente da Endurance. Mas, a escolha fica ao gosto do consumidor. Algumas mudanças interessantes na parte de trás do veículo. Vamos falar da caçamba. Para você ter uma ideia, a tampa ficou bem mais fácil para abrir e para fechar. Mais suave. E, depois de tudo que você viu aqui, da nova Fiat à estrada, você acha que a picape compacto da Fiat vai perder a liderança com facilidade? Eu duvido.